Pessoal, eu consegui pegar aqui uma fêmea de caranguejo Tá até sem as patas, não sei porque, eu acho que é alguma briga de alguma coisa Ou nas outras, que tem muito aqui, ela pode ter se machucado Aí eu peguei pra gravar É a mesma coisa do ganha-mum e dos outros que eu mostrei Come tudo que achar Vou soltar ela aqui nesse buraco, que foi onde eu achei ela Ela entra e fica aí Se bem que ela pode ir pra outro buraco, cavar outro se ela quiser Porque ela vai crescer ainda, porque essa tá pequena Tem maiores É porque tem muita ostra, eu não vou me aventurar muito Porque eu vou cortar meu pé Já cortei pra pegar ela, mas não tem problema não Foi um corte pequeno Tem esses caranguejos também, bem diferente aqui Eu mostrei lá um branco, esse daqui já é outra cor Aí tá ali Vou tocar nela aqui Desceu Ali ó, a Mara já tá encheu Tem um Zaratu aqui Vou tentar pegar aqui, eu já gravei Deixa eu ver se tem um aqui Não não É porque quando a Mara tava mais baixa, tava ali ó, nesse tronco aí Aí dava pra ver, ele ficava aqui Aqui, isso aqui tudinho ele ficava Mas não estão mais não Quando eu cheguei aqui, ele estava lá pra baixo No meio, atravessando isso aqui Esse aqui cheio de Zaratu Mas foram-se embora Esse foi o vídeo Tchau Tchau